Estes caras são zica mesmo? Baixo calão, natura, baixo calão Derruba, baixo calão Na luta quebrando os filha da puta Baixo calão, natura, baixo calão Derruba, baixo calão Na luta quebrando os filha da puta Baixo calão, natura, os sanguessuga da rua Que não divide, nem soma Só subtrai na caruda Nem os fulano, cagueta esses nomes E os talaricô Que são duas cara que fingem ser seus amigos Isso só tem um destino, isso não é brincadeira Quem vai por esse caminho é paletó de madeira Baixo calão, derruba Inimigo de frente, mas nunca contrairá De quem corre errado, não vence Sempre persistente, buscando aquilo que é nosso Fortalecendo a banca e ajudando o próximo Eu sei do esforço pra conseguir algum espaço Cada um nos socorre sem invejar o do lado Foque sua meta, sem fazer comentário Porque é fácil julgar, difícil é ser julgado Baixo calão na luta Sem mostrar piedade, com estratégia Na pinha o time inteiro O ataque falando sempre é verdade Atingindo os comédia Pode vir repressão Eu vou punar, mesma moeda Batalhando a queda Tá camuflada, censura Música, pedeiraça e os porco Filha da puta Baixo calão, natura Baixo calão, derruba Baixo calão, na luta Quebrando os filha da puta Baixo calão, natura Baixo calão, derruba Baixo calão, na luta Quebrando os filha da puta Baixo calão na cena Começando o ataque Convocando os guerreiros armados Com humildade Representando a cidade E causando tumulto Entendendo a censura Como um tipo de insulto Sem ficar mudo Essa não é nossa cara Cara, é denunciar Tudo que fode a quebrada Que tá toda zoada Cê só vê o descaso É por isso que eu canto Pão no cu dos deputados Tá tudo errado Pura desigualdade Fartura e miséria Dentro da mesma cidade Tinha safari Representando as mina Não as que rebola Mas as que assassina Essa ideia que eu carrego Pra frente Eu tô lutando na rua Pra ser um elo da corrente E nessa luta Eu peço por união Cantando com a mente Alma e coração Baixo calão Natura Baixo calão Derruba Baixo calão Na luta Quebrando os filha da puta Baixo calão Natura Baixo calão Derruba Baixo calão Na luta Quebrando os filha da puta Aí irmão Se liga É assim na sua trilha Fortalecendo nos rap Firme e forte a quadrilha Deu jeito diferente Cê entrava na língua Tocando o mundo Cajia E quebrando essa zíngua Não tamo pelo dinheiro Temos as nossas crenças Correndo aí pelo certo Falando tudo que pensa Não dispensa humildade Sai pra lá pilantrage Tamo passando a mensagem Só mostrando a verdade Aqui não tem falsidade Sem essa Aqui é da rua Aqui é baixo calão Quebrando os filha da puta Aí irmão Escuta Tamo pra fortalecer Sem divisão de rap Nem de proceder Sem calar Sem travar Foda-se quem não gostar Tamo aqui pra intervir Não pra te agradar Salve pra quem entende Pra quem veste a camisa Tamo aí pra somar Salve minha firma zika Manifesta em poesia Muita rima Varaz rajada Só batida pesada Nosso conceito Só pedrada Não aceita Mancada quebrada Que vai cobrar Baixo calão É assim Canta pros males Não colar Baixo calão Natura Baixo calão Derruba Baixo calão Na luta Quebrando os filha da puta Baixo calão Natura Baixo calão Derruba Baixo calão Na luta Quebrando os filha da puta Não estamos brincando De fazer rap Rapaz Tamo correndo a milhão Atrás dos nossos ideais Apetite não falta Cês tão vendo Nos bang Dedicando corpo e alma Que o rap tá no sangue Tamo fechado com a gang Fazendo acontecer Honrando o que começou Lá com o bairro e o PC Botavia e o vena Na primeira formação Levando no peito Nome do baixo calão Nem previsto tiveram Deu uma atrasada nos planos Abalou toda a banca Com uma perda de um mano Só que em 2012 Com muita fome de rap Com uma nova formação Agora o time prossegue Otabinho e Vina O réu e a xin Disposição que é mata Assusta o Zé Pobin Conteúdo nas letras E os beats pesado A recompensa tá vindo Com elogios e aplausos Satisfaçam família Que apoiam nosso trampo Valorizam e acreditam Esses sim são meus mano Nos corre time liando Puro protesto e revolta Aos cookits acreditou Baixa o calão Tá de volta Tchau 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 Tchau